Os bastidores da política feitos por bandidos, vagabundos, marginais, que se locupletam do dinheiro público, porque não tem como você dizer que um cara que ganha um baita de um salário, 30 mil reais, como é muito maior do que um assalariado que ganha mil, pelo amor de Deus, é um baita de um salário. Mas dizer que um cara desse, com 30 mil reais, ele vai morar na Ponta Negra, vai morar no Efigênio Salles, vai viajar com a família todo ano para a Europa, vai ter um carro importado. Então, assim, não bate, a conta não fecha. Essas pessoas não querem perder o status quo. Elas sabem que o emprego delas e essas mordomias geradas pelo mandato, vão se perpetuar se ela tiver. Então, a briga por uma cadeira de deputado federal, imagina de prefeito. Ninguém quer relagar o rosto. Não quer presidente para presidente da República, imagina.